A CIDADE NO BRASIL Não venha me dizer que foi só por educação Eu sei que tá querendo me levar na conversa Mas se você soubesse o que realmente me interessa É saber se você faz amor comigo como faz com ela Se quando beija morde a boca dela Fala besteira no ouvido como faz comigo tudo que eu preciso É saber se você faz amor comigo como faz com ela Se quando beija morde a boca dela Fala besteira no ouvido como faz comigo tudo que eu preciso É saber se você faz amor comigo como faz com ela Se é melhor com ela No copo de cerveja com delicadeza Ofereceu pra aquela moça sentar na sua mesa Não venha me dizer que foi só por educação Eu sei que tá querendo me levar na conversa Mas se você soubesse o que realmente me interessa É saber se você faz amor comigo como faz com ela Se quando beija morde a boca dela Fala besteira no ouvido como faz comigo tudo que eu preciso É saber se você faz amor comigo como faz com ela Se quando beija morde a boca dela Fala besteira no ouvido como faz com ela Tudo que eu preciso tudo que eu preciso Tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo como faz com ela Oh, se é melhor com ela Se é melhor com ela É saber se você faz amor comigo como faz com ela Se quando beija morde a boca dela Fala besteira no ouvido como faz comigo tudo que eu preciso É saber se você faz amor comigo como faz com ela Se é melhor com ela Saber se você faz amor comigo como faz com ela